O emocionado pronunciamento, eu agradeço a todos e a todas que participaram, que nos ajudaram, que fizeram a tantas mãos o lançamento dessa frente, toda a nossa equipe, em nome de Marcos e Múcio que aqui nos acompanham, os demais gabinetes que ajudaram, a equipe técnica da Câmara, que mesmo num momento desafiador desta pandemia, se coloca à disposição do povo brasileiro para trabalhar e possibilitar que iniciativas como essa se tornem realidade. Então, agradeço a todos os envolvidos. Nós vamos agora transmitir o vídeo do poeta Adiel Luna, que vai falar sobre a renda básica. Eu também vou assistir em primeira mão, recebi o vídeo e não tive tempo de ver, mas me disseram que está bacana. Então, vamos lá assistir. Obrigado. Acho que hoje o Parlamento dá um passo em direção ao enfrentamento efetivo da desigualdade. Em nome do povo brasileiro, agradecer. Vamos sempre lutar pela redução da desigualdade. Esta é a nossa razão de existir enquanto Parlamento, enquanto representantes do nosso povo. Pode dar o play. O que é o Brasil? O Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil. A curva se expande, morre velho e novo, pequeno e grande. A treta da quadra do nada e da bola. O Brasil é o Brasil. A economia não pode sofrer. Imagine quem não tem o que... Obrigado.